Saudações Rick e Incríveis para todos que nos acompanham neste enorme multiverso. Hoje falaremos um pouquinho da animação Rick and Morty. Será que esta animação foi feita para você? Veja a seguir. A animação Rick and Morty foi lançada em 2013 e continua em produção até hoje. Ela já tem 4 temporadas com 41 episódios no total de mais ou menos 22 minutos cada. E para os fãs da série ficarem felizes, já temos 70 episódios já pré-comprados para serem lançados em próximas temporadas. Se for acompanhar mais ou menos o que já vem acontecendo de mais ou menos 10 episódios por temporada, a gente tem aí pelo menos mais umas 7 temporadas pela frente. Ela trata das desventuras de um ácido e super gênio cientista chamado Rick Sanchez e seu medroso e não tão brilhante assim neto, Morty Smith. Ele acaba misturando um pouquinho da vida doméstica com incríveis aventuras interdimensionais cheias de sci-fi, monstros e seres de outros planetas. Smart guns, white list human life. And the therapists. Tammy, this is the office where my family works to better itself. What, and that makes it sacred? No, it makes it a place I've rigged with a lot of voice-activated escape contingencies. These are all good points. I need to take a long look at myself. I'd like to discuss that. I don't discuss problems, I incinerate them. Everybody in the car. A série é uma criação de Justin Ryland e Dan Harmon. De acordo com os próprios criadores, essa animação surgiu de uma paródia inspirada no filme De Volta para o Futuro. Onde o personagem de Rick Sanchez foi inspirado na célebre figura do Dr. Amity Brown. E o nosso pequeno e coitado Morrie foi inspirado na figura de Marty McFly. Até mesmo os desenhos dos personagens de Rick e Morty são muito parecidos com as figuras do De Volta para o Futuro. Os criadores, numa entrevista, até falaram que tentaram manter os nomes dos personagens do filme. Mas, infelizmente, por questões de copyright e direitos autorais, eles não puderam fazer. Então, eles deram uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, e Murray virou Morrie, e o Dr. Amity Brown acabou virando Rick Sanchez mesmo. Esta, com certeza, não é uma série dedicada às crianças. É totalmente voltada para os adultos. Ela é exibida no Adult Swim, e o conteúdo dela é um conteúdo com linguajar chulo, violência, sexo, críticas à sociedade ferrenha. Você tem pontos filosóficos determinados muito perturbadores em determinados episódios. É uma série muito interessante de se ver. É uma das minhas preferidas da atualidade, com certeza. E, como eu falei, não é voltada para as crianças. E você, adulto, que ainda tem aquele pensamento de que, ah, desenho é para criança, eu aconselho a ver Rick e Morty que, com certeza, você vai mudar o seu conceito. Como eu já disse anteriormente, ela é, sim, uma das minhas séries preferidas atualmente. Eu tento acompanhá-la com assiduidade toda vez que lançam um episódio novo, apesar de que agora eles já lançaram a quarta, ainda a quinta está em produção. Mas, quando estavam lançando, episódio por episódio, eu ia acompanhando cada um. É muito bacana, eu me divirto demais com essa série. Mas ela tem, sim, alguns pontos, alguns pequenos pontos fracos, né? Em termos de desenho, de animação, ela não é grande coisa. É uma animação simples, muito bem feita, mas ela não pende nada para um realismo ou cenas muito bonitas. Não, ela é uma animação bem clássica. Bem parecida, talvez, com o Family Guy, apesar dos traços do desenhista. Claro, ser um pouco diferente. Vamos voltar com mais Laverne e Shirley. Mas eu quero agora! Um outro ponto que eu achei que poderia ter sido melhor é, na quarta temporada que acabou de lançar, eles estão explorando demais a questão da quarta e da quinta parede. Na verdade, mais da quinta, né? Eu já falo melhor um pouquinho disso. Então, quando eles estão usando, eles estão abusando deste recurso. Isso faz com que as piadas acabem ficando um pouco desgastadas. Claro que isso é só um círculo. Você diria que era tão complicado. Ok, aqui é onde os vinhais foram. Imagina se isso fosse o que era o que era. Então, agora nós estamos aqui, e a engine deve ser aqui. Eu vou ter que rigar uns alguns espaços que começam a sair aqui, para que nós pudermos pagar um preço pesado por reentrar a este ponto. Nós temos que deixar o trem? Nós não temos que fazer nada, Morty. Isso é só um guia estrutural. Nós, obviamente, vamos imparar nosso próprio estilo. Eu não gosto de como meta isso está ficando rico. Espere, Morty. Você está 14. Você assiste vídeos de pessoas no YouTube reagindo ao fucking YouTube. Eu vou ser o juiz de quando vamos ter meta. Nossa, como ele ainda está respirando? Ele é suspensado de desigualdade. Como eu comentei agora há pouco, existe uma pequena diferença entre a quarta e a quinta parede. Na verdade, uma grande diferença. A quarta parede é como se fosse no filme do Deadpool, quando ele está vivendo a vida normal dele e, de repente, ele vira para a frente da câmera, ele olha para a câmera e ele fala diretamente com o público. Talvez mais ou menos como eu estou falando com vocês agora. Isso seria quebrar a quarta parede. No caso de agora, isso não faz muito sentido porque é uma apresentação. No caso do filme do Deadpool, ele está... É uma encenação de uma vida que se passa e que, teoricamente, não era para ninguém adentrar e ninguém sair, porque é uma coisa à parte. Contudo, o Deadpool simplesmente vira para a câmera e fala com o público. Isso é você quebrar a quarta parede. A quinta parede é bem diferente. A quinta parede é quando o personagem, ele se dá conta de que ele é um personagem e ele quebra como se fosse uma bolha que envolvia ele mesmo. Talvez, pegando o próprio exemplo do Deadpool, como se o próprio... Quando o Deadpool começa a fazer aquelas brincadeirinhas com o Lanterna Verde, porque ele, o Ryan Reynolds, que ele interpretou o Deadpool e também interpretou o Lanterna Verde, ele sai dessa bolha e ele consegue dialogar com personagens que ele fez em outros trabalhos. Então, neste caso, é como se ele quebrasse a quinta parede, como se o personagem dele atingisse um grau de consciência que fizesse com que ele saísse dessa bolha e passasse a ter um conhecimento muito maior. E mais uma vez, chegou a hora de dar a nossa nota. Eu quero lembrar mais uma vez e ressaltar que essa é uma série que eu gosto muito e aconselho demais para todos. O principal motivo é porque hoje em dia é tão difícil você encontrar séries ou filmes ou produtos audiovisuais que façam a gente pensar um pouco. E esta é uma série que, através das críticas que ela faz à nossa sociedade, eu acho muito bacana, porque faz com que a gente saia um pouquinho de nós mesmos e olhe para os nossos próprios erros. Então, mais uma vez, eu recomendo a cada um assistir até mesmo aos adultos chatinhos que acham que desenhos não são para eles. Vocês não sabem como estão enganados. E é muito bacana. Então, se eu pudesse dar uma nota para esta série, eu acho que ficaria por volta... Eu acredito que vai umas oito e meio viléias. É uma série muito bacana. Eu acho que vale muito a pena ver. Como disse, apesar de que na quarta temporada ela acabou ficando um pouquinho desgastada com as piadas que foram usadas, reusadas constantemente. As primeiras três temporadas eu achei que foram bem mais originais. Mas, se Deus quiser, as próximas temporadas que, graças a Deus, já foram compradas e já estão, se Deus quiser, espero que já estejam em produção, elas possam ser bem mais criativas. De qualquer forma, vai lá, dá uma olhadinha na série, depois deixa aqui seu comentário, caso você já tenha visto. Compartilhe comigo o que você pensa, se é mais ou menos isso, que se está batendo, se não está batendo. A gente pode discutir aí, talvez chegar no meio termo. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem com os amigos, que com certeza a gente vai poder gerar um grupo de discussão bem bacana. É mais uma vez um grande prazer tê-los aqui com a gente e até a próxima!